E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Roda Hort E é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, olha só o tamanho da chulapa que eu vou colocar aqui, mano, na Porsche Então, moço, eu acabei de descobrir o valor desse pneu Michelin e olha, de cair pra trás Mano, vamos colocar ele aqui, vou mandar pro patrão ali, olha isso, rapaziada Mano, é muito maior do que a palma da mão, juro, 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 juro Mano, de verdade mesmo, eu já tinha que ter trocado o pneu da Porsche mais um tempinho, tá ligado? Tive que encomendar esse pneu porque não acha fácil E, velho, aí, rapaziada, esse cara vai colocar aqui o pneu, mano, na roda Esse pneu aqui, muita gente não sabe, mas o pneu de trás da Porsche, ele é pneu 21, o aro dele é 21 E os da frente da minha Porsche é 20, ou seja, esse pneu aqui é muito mais caro do que o pneu da frente, por exemplo Mano, agora vou deixar os caras colocar aqui, vão montar certinho Ó, pneu Michelin, mano, coisa boa, esse pneu gruda no chão, hein Agora os racha, meu parceiro Pode vir todo mundo que agora o pneu vai estar grudado no chão Chefe, fica à vontade, não vou ficar atrapalhando o cara que fica em cima, é chato, né? Moço do céu, eu já trabalhei com assistência técnica, ia trocar a tela do celular O cara ficava assim pra ver se ia quebrar Aí quebrava Deixa lá o cara trabalhar Você leu a plaquinha lá, permitindo somente funcionários? É, ele me deixou, tá bom? Eu sei que é ruim quando a pessoa fica em cima Parece que já vai dando tudo errado, né? A pessoa fica em cima, parece que fica olhando pra ver se vai dar errado, aí? Tá Deixa o cara lá tranquilo, é o trampo dele Vou tomar um café Mano, e aqui está a Porsche Ô, ô, tem uma coisa que eu acho que você não sabia Ah, eu acho que você sabia, você trocou o pneu do rei O pneu de trás, ele é 21, você sabia, né? Aham E o da frente é 20? Sim Ah, tá, você sabia então É, vê aí, ó Tem pastilha? Tem pastilha? Ó, que bonitinho O que é isso? Turbina Ah, turbina É aqui que é turbina? Aqui do outro lado Ah, ó, aqui é turbina, rapaziada Que coisa massa Isso aqui é o que, Elton? É a base de abrisador, é a base da suspensão, hein? Tá O meu não tem aquele, aquela... Seu? Acho que tem, né? O meu tem? Eu acho que tem Rapaziada, algumas Porsche tem e umas não tem Eu sei que a minha do Renato tem É aquele negócio, mano Quando você faz uma curva, tem... Ela vira Ela vira É um pouquinho, mas ela vira É um motorzinho, rapaziada Que as rodas de trás vira Mano, só algumas Porsche tem A minha do Renato tem Esse bagulho é muito massa E se você colocar o pneu com a medida diferente Dá B, ó Dá B, ó Eu passei por isso É, o... Mano, sabe quanto que eu paguei nos pneus? Não vou deixar mentir Tirei uma foto Olha Olha Mano, sei que não tá ligado 9.370 reais Mano 9.370 Só que o Elton já passou por isso Eu comprei Ele colocou É barato Porque era pra fazer drift, ó Vamos gastar 4.000, 5.000 de pneu Eu paguei 2.5 Cada pneu 2.5 cada pneu, gente Como que ficou a Porsche? A Porsche ficou bagulho louco, rapaziada Mano, esse carro é um carro de precisão Não aceita erros É a medida dela? Tem que ser Não pode que não Não adianta querer colocar outro Que não dá certo Não dá certo, mano Então é isso É uma coisa que eu tô gravando pra vocês Que... Às vezes tem curiosidade, tá ligado? Mano, quanto que custa pra manter uma Porsche de 1 milhão de reais? Mano, é caro Não é só pagar 1 milhão de reais e ter a Porsche, tá ligado? É caro, mano Mano, um pneu é caro Trocar óleo esse carro é caro Se você der ela pra mim, eu não quero Não é caro de ter um carro desse? Mano, que carro caro da porra Nossa, mano Cada vez que eu vou fazendo umas coisinhas na Porsche Nossa, é muita grana, mano Dá pra comprar uma moto com o valor do pneu Quer andar de carrão? Tem que gastar Se não gastar, quanto que fica de mais caro? Depois se ficar... Vai estragando cada coisa mais Vamos, eu não quero mais PC de dinheiro, meu Deus Ai, esse negócio também é... O negócio também é consumido Rapaziadinha, acabei de achar um negócio de fazer massagem Qual é a sua cabeça aí? Ai, que... Ó, agora eu entendi porque eu paguei 9 milhão no pneu Nossa, que delícia Acabou de comprar 8 aparelhos desses Mano, muito caro Eu não consigo parar de pensar no pneu Muito bom isso aqui, ó Léozinho, que mordomia, Léozinho Ah, não, aí não, né Deixa eu tomar meu caputinho, né Nossa, deixa eu ver esse negócio aqui Nossa, muito legal Tem até vibração Agora acendeu uma luzinha aí, Léo É, não, coloquei Tem várias tecnologias nesse controle Que eu gostei, hein É, gente, eu vou dar uma relaxada Daqui a pouco o carro vai estar pronto E eu vou falar com meus amigos Quanto que eu gastei Ai, que delícia Nossa, é outro muito bom Isso aqui é totalmente VIP E outra que tá no ar-condicionado, hein É, não, eu gostei de ficar aqui Vou ficar aqui a tarde toda Bom, rapaziadinho Eu acho que passou uns 20 minutos Que eu tava na massagem Deixa eu ver como tá o carro Nossa, já foi feito um pneu Caramba Nossa, tem um papelzinho ali em cima Eu vou dar uma olhadinha Sou curioso Ó, o outro lado já tá Ai, ai Já tá levantando Já tá tirando as coisas Nossa Moço do céu Olha a grossura desse pneu Olha os cravão Mano, esse pneu vai durar aqui nesse carro Mais 10 anos agora Meu Deus Mano, Michelin, rapaziada Olha, ele chega a ser borrachudo, tá ligado? Que isso? Mano, olha isso Vocês pensam que eu tava brincando, né? 9.370 reais Valor total Cliente aguardando Eu sou o cliente que eu tô aguardando Tá lá fazendo uma massaginha Caramba, mano Agora tá fazendo esse aqui Esse aqui era o pneu Mano, eu vou perguntar pra ele se dá pra me levar o pneu Ou não, né? Eu acho que é melhor ou não Vou fazer o que com o pneu depois? Aqui, rapaziada O pneu já tá aqui E uma vez, ó Já fiz um remendinho Tá vendo, ó? Isso aqui é um remendo Que eu fiz Tá ligado? Eu acho que se eu fizer um remendo Nessa parte aqui, ó Mano, dá certo Por quê? É só colocar um tire-up, tá ligado? É só uma fita Tipo, um band-aidinho Coloca vários band-aid Deles Mano, tô perdendo a tarde inteira aqui Por causa do Thiago Mas eu já tava precisando trocar o pneu mesmo, ó Aqui, ó Já era Já tava, tipo, perigoso já de andar, tá ligado? O ruim é que eu tive que vir com o carro no bicho E vou gastar 9 mil reais Isso é ruim Mano, 9 mil conto Tamanho desse pneu Cê tá doido Ó, é muito grande, ó Vou colocar minha mão aqui do lado Imagina, mano Minha mão é grande Eu, eu, eu sou alto, tá, gente? É o que você vê no vídeo ainda Pensa que eu sou baixo? Não, mano Minha mão é grande E eu Sou gigante Mano, juro É muito grande esse pneu Cê tá doido Ó, por exemplo Um pneu comum, rapaziada, ó Dá, dá na minha mão, tá ligado? Um pneu normal Tipo de uma caminhonete, mano Uma Hilux, tá ligado? Então imagina o tamanho que é um pneu da Porsche Se um pneu de uma caminhonetona desse tamanho Mano, ó Só pra vocês terem uma base Vamos ver o outro pneu Esse aqui, ó Mano, de um carro normal, ó Tipo, mano Minha mão cobre o pneu inteiro Tipo, você pega de assim, ó É bem finico Ó Esse aqui é só pra vocês terem uma base, mano Tipo O outro você pega de assim, ó De assim E esse aqui você estica a mão inteira e ainda sobra Cê vê o tamanho do bagulho É bem grande Eu acho que é por isso que é caro Só fazendo esses comparativos pra vocês, gente Pra vocês entenderem Porque às vezes a pessoa fala Ah, mano O pneu é método igual, mano Não Tem pneu, tipo Pra caminhonete Que é mais escravudo Tem pneu, mano De Porsche Que é um carro de corrida Mais específico Que é pra grudar mais no chão Olha, mano Um tamanzinho do piquenil Olha, mano Cê pega parecendo um Borra chica E é caro esses pneus Imagine tipo Dois desses Da Porsche É como se fosse dois pneus desses Um do lado do outro De tão grandão Bom, rapaziadinha É o seguinte Tô fazendo aqui já O kit do pneuzinho Nove Trezentos e setenta aqui, ó Auto Center Bandeirantes E agora, hein, parceiro Vou clicar aqui em confirmar Vou colocar aqui a senha do meu cartão Pronto Aí vamos ver se vai passar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ixi, tem alguma coisa errada Ah, Deus Deu errado Pera aí Bom, vamos lá de novo, hein Errado Mano Tá indo Ah, deu certo Deu certo Deixa cair aí Meu Deus Não deu certo ainda Agora vai dar certo Eu vou colocar a última senha Gente Agora vai Agora vai Tô sentindo que vai dar certo Ó Por causa do valor, velho Uh, deu certo, rapaziada Transação concluída Eu vou compartilhar no seu WhatsApp Pra você ter aí, ó O Pix, sabe? O comprovante do Pix? Vou mandar pro Elton Manda pro Elton Pra ele mandar pra mim Fechou Ô, Elton Eu mandei o comprovante do pagamento pra você Você manda pra ele, por favor Obrigado, hein Aí, ó Já mandei pro Elton Já até foi A nota vai lá no e-mail do Elton, tá? A nota vai pro e-mail do Elton Beleza, ó Brigadão Falou, Léo Fica com Deus Fica com Deus Obrigado pelo atendimento Fiz uma massagem muito gostosa lá em cima Muito bom Gostei demais Vou dar uma balaça nela lá Ó, falar uma coisa pra você Muito obrigado Fica com Deus Eu fiz uma massagem muito gostosa lá em cima Muito bom Gostei do atendimento de verdade Obrigado, hein Tchau Fica com Deus Agora vambora Já tô com dois pneus zero Tchau, gente Olha Agora o bicho tá como, filho? Nossa senhora Moço do céu Dois bichos do novinho Mano Tá pago, graças a Deus Olha isso, mano Dois pneuzinhos zero Zero, pai Nossa senhora Moça Moça, como que eu vou? Eu saio Ah, tá Obrigado Nossa, mano Do céu Eu tô Bicho Eu pensei que não ia passar meu Pix, mano Eu vim aqui com uma vergonha Falei Ah, por que eu tô indo? Isso aqui tem vários lados de segurança Tá ligado, rapaziada? É um valor muito alto Se vocês pararem pra ver Mano É um valor de um carro Tá ligado? Dá pra você comprar, mano Um carro É 10 mil real Mano Muito caro Mano Eu paguei 9.370 reais Coloca o piquidinho aqui, editor Mano Eu paguei isso, tá ligado? Já saiu da minha conta de dinheiro Nem é mais meu Mas é isso Vamos entrar no carro E bora pra casa, mano Nossa Nossa, você tá doido Vamos ver se o carro tá diferente Vamos ver se o carro ficou bom Porque antes meu carro tava muito liso Escorregando Só que agora tá com o pneu zero, mano Tá com o pneu tipo Grudando no chão, tá ligado? Nossa Esse carro ficou muito massa Ah E essa mensagem, ó Ah, essa daí sempre teve De gasolina Mas essa mensagem, ó De troca de pneu Na hora que eu andar com o carro Ela vai sumir Porque ela vai entender Que o carro já trocou os pneus Tava com essa mensagem Faz tempo no painel Agora da gasolina Não vai sumir não Tem que parar no posto mesmo Valeu, obrigado, hein Obrigado Não, não vai cortar mais não Obrigado, hein Tchau Tchau Você tá doido, mano Gostei, gostei Ó Mano Tô sentindo que eu tô com sapatinho novo Nossa Mano do céu Mano Tô louco pra acelerar, mano O carro vai grudar muito mais no chão, mano Eu sei que ainda tem o... Né? Os... Sai da boa, filho Mano Eu sei que ainda tem o... Tem um bagulho no pneu Quando tá muito novo Uma cera, tá ligado? Quando essa cera sair Ele vai tá grudando muito no chão Porque esse Michelin Ele é muito borrachudo Ele gruda muito no chão Mas foi... Foi 10 mil conto Mano, eu fico muito feliz Só que eu lembro que foi 10 mil conto Aí eu fico triste, tá ligado? Mano, muito, muito, muito caro Você tá doido? Mano, vamos partir pra casa Vamos mostrar pros meninos Ah, eu queria ter visto, mano Queria ter levado a nota Mas eu mostro os piques pra ele Nossa, mano Queria mostrar pros meninos Quanto que gastei Eles falaram Caralho Muito caro Mas é isso, mano Vamos testar o carro Vamos pegar a BR ali pra direita Já volto com vocês Você tá doido, mano Muito massa Rapaziadinha Já estamos lá Nossa Mano Mano Você não tá ligado Mano, não tá patinando nada Mano, antes acelerava assim o carro, mano Ele ficava patinando no lugar Velho Agora ninguém mais vai ganhar de menos racha Ninguém Mano Juro Velho do céu Vai, deixa eu entrar aí nessa pista Mano, você não tá entendendo, rapaziada Olha isso Ah Porra Mano Mano do céu Que que é isso Mano, não ficou patinando O carro tá grudadinho no chão Vou chamar todo mundo por racha Você tá doido, rapaziada Eu juro Mano Tô querendo dirigir o carro Tô querendo dirigir o carro O carro é a frente Você tá maluco, rapaziada Mano, muito, muito forte É porque antes o meu carro tava forte Só que o carro tava careca Aí ficava patinando, tá ligado Ficava tipo Não, 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 não Não, 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 não Não, não tá ligado O carro não saia do lugar E agora ele tá saindo Ele tá andando Você tá louco, velho Mano, agora aquela casa inteira Eu vou desafiar, mano A M2 do Renan Vou desafiar, mano Audi R8 do Thiago Mano, vou desafiar todo mundo por racha Juro Eu quero ver eu não ganhar Mano, com esses pneus aqui novinhos Juro Vou ganhar todas Amasiadinha, cheguei aqui em casa Elton Deixei o rim lá, Elton Deu? Ficou bom? Ficou bom Ficou 9 mil Meu Deus Acabei de deixar o rim lá, Tirene Nesses dois par de pneu Nossa Mas tá bom, tá bom Bom que trocou, né? Quer andar de foguete? Não quer pagar o peso da gasolina de foguete, caralho? Caramba Cara, hein? Deixa eu ver quem tá aí, mano Rapaziadinha Dessa casa Alguém tá aí? Mano Meus bagulho tá tudo no sol, ó Tempestade com a boca na barraca Ô, meu Deus Só prejuízo Tô tendo esse mês, hein? Moço do céu Ai, eu deixei um rim lá, mano Deu, meu É, mano Eu tava gravando o vídeo e eu acabei não dando certo Não, mas de boa, foi RappiDex Deixa eu dizer Pode ser Mano Rappi se não for pra lá Aí, mais prejuízo é perder o celular Quanto? Eu vou pegar Eu não quero nem falar se não acreditar Eu tenho que mostrar Tomara que esteja aqui dentro Porque, olha Eu, pra perder o celular é Olha lá ele aqui, ó Olha o bicho aqui Olha esse piquezinho Você não tinha o pneu, não? Não, amiga Você teve que comprar um pneu? Aham Você não pegou na pneu store? Não Meu Jesus Foi ramfleth esse? É, Michelin Ramfleth? Nossa, cara, hein, mano Mano, cara Na pneu store, pro seu pão de desconto ia ser embaraz Sai Não, é, não tinha pronta entrega lá Não sabe o preço? Hã? Sabe? Nove mil reais Minha porta É, eu falo, não Dá pra comprar um carro Meu Deus Não, meu Deus Eu juro, deixei o rim Acabou com a alma do menino Ficou tudo ali Tudo Foi sim, balde Agora, Renan Desafio você aqui Não Ah, Labo, não Vai nem acelerar seu carro Vou Não racha Preciso de um racha agora pra ver Eu preciso ganhar esse racha Pra mim me sentir bem Que eu paguei o pneu pra mim ganhar E se eu perder, vamos ficar muito tristes Você vai fazer um racha? Vamos Ah, tá bom também Não, é com você que eu tô falando É comigo É agora Eu contra a sua BMM2 Você vai ficar pronta É, depois que ela ficar pronta Vamos fazer já o racha? Vamos, vamos Porque agora eu tô com os pneuzinhos Ela pega o Audi R8 do Thiago também E já Isso Com o Audi R8 do seu irmão já vai levar E agora o seu eu tô com medo Vamos, vamos O seu eu tô com medo Você vai com o pneu Você vai traçar o traseiro também, né? Não, vai dar bom, vai dar bom E o seu pneu tá novo? Novinho O meu também Tem que só aquecer o bichinho e tal É, deixar grudando no chão Desse jeito, rapaziada Agora eu quero racha, tá ligado? Porque antes o meu carro não tava saindo do lugar Ele ficava patinando Tipo, tinha lá os contros Você acelerava ele E ficava, tipo, no hino Agora vai E é isso, mano Cadê os meninos dessa casa aqui? Pois Já foi? Tá suça, então Hoje tá suça Apenas uma terça-feira normal Aqui na casa dos randes Terça-feira, 5 horas da tarde Os meninos, tá tudo de boa Mas é isso, mano Trabalha com quem goste Você nunca vai trabalhar lá na vida Só quando você precisar trocar um pneu Que você não vai ver Você não vai trabalhar, não Gastar 9 mil reais num par de pneu Ai, ai É isso Vou deixar o vídeo pra quem você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Mano, eu juro Eu esqueço de pedir inscrição Da rapaziada Eu esqueço muito E as pessoas não se inscrevem mais no meu canal Então se inscreve aí Se você quer assistir no vídeo E sem se inscrever Se você não vai levar na cara, hein É isso Valeu, falou, hein Tchau